Oi, galerinha do ExplicaNem, tudo bem? Tô aqui com vocês hoje pra fazer uns exercícios de simples troca e dupla troca. São uns exercícios bem fáceis, tá? Mas que caem bastante, por incrível que pareça, então é bom vocês saberem. Vamos fazer esse número 4 aqui. Tá pedindo pra classificar as reações, né? Quais são cada uma? Esse daqui, o zinco, que é um metal, tá deslocando um outro metal. Então, o zinco desloca um metal, uma reação de deslocamento ou simples troca. Dupla troca, não. Dupla troca, não. Síntese, que é soma, também não. Tá bom? Vamos pra próxima. Esse daqui a gente tem um composto gigantesco que se decompõe. Se ele se decompõe, é uma reação de decomposição. Mas vamos continuar, gente. Dois produtos que formam só síntese. Lembra sempre, gente, eu sempre confundi a síntese de análise. Lembra sempre da fotossíntese. A fotossíntese, você junta as coisas pra formar glicose, né? Então, é o mesmo sentido. Síntese de criar coisas. Aqui, cloro tá deslocando o bromo. Então, deslocamento ou simples troca. E aqui a gente tem uma coisa um pouco maior. Mais e menos, mais e menos. Mais com menos. Vai formar ácido carbônico que forma H2CO2. H2O e CO2. Quem ainda não sabe essa decomposição aqui do ácido carbônico, gente, muito importante, tá bom? Não vão perder uma questão porque vocês chegaram nisso daqui e a questão dá como alternativa isso daqui. Por favor. Tá bom? A maioria dos exercícios da apostila são desse tipo, de classificar as reações, olha. Tá vendo? São todos exercícios muito simples. Espero que vocês façam e que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira.